Fala aí comigo, raleseiros e raleseiras do meu Brasil, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no meu e no seu blog Ralé. E hoje é dia 5 de julho de 2017, uma quarta-feira tá no ar mais uma edição do Ralé News, edição da noite. Bom galera, antes da gente começar essa matéria, queria pedir o seu like pra gente bater a nossa meta por vídeo aí, que são de mil likes, beleza? Então já vai pulando de voadora nesse like aí e claro, divulgando pro máximo de pessoas que você conseguir. Bom, uma pergunta que tá sendo feita pra mim, principalmente depois da E3, é... Léo, eu junto meu dinheiro pra comprar o Xbox One X? Léo, eu compro o Xbox One S e deixo o Xbox One X pra lá? Ou Léo, eu invisto em um PS4 Pro? Bom galera, parece que a Microsoft tá realmente decidida a conquistar o consumidor e o chefão da Microsoft, o Aaron Greenberg, disse por que você vai preferir o Xbox One X ao invés do PlayStation 4 Pro? Eu vou ler essa matéria rapidamente pra vocês e a gente comenta um pouquinho em cima e já vou, falando pra vocês, se vocês tiverem dúvidas, já vão começar e a colocar comentários aí. Afinal, o Xbox One ou o PlayStation 4? Ou melhor, o Xbox One X ou o PlayStation 4 Pro? Se você já possui alguns desses, certamente deve manter a sua decisão de compra e ter motivos e argumentos pra sua escolha. Mas a realidade é que muitos jogadores ainda vão adquirir a sua plataforma ou o console intermediário da geração. O Aaron Greenberg, chefão de marketing da Microsoft, explicou em entrevista o porquê de jogadores optarem pelo novo videogame da Microsoft e não o concorrente da Sony. Basicamente, ele disse que os jogadores querem a melhor versão de um jogo e 4K de verdade e eles vão optar pelo Xbox One X. Quando questionado por que um jogador pegaria um Xbox One X na prateleira ao invés de um PlayStation 4 Pro, que custa mais barato, o Greenberg respondeu, eu diria que se você quiser 4K real em jogos, é preciso 6 Teraflops de poder. Nós temos 43% a mais de poder gráfico, 60% a mais de memória que deixamos disponíveis pros desenvolvedores. Mas o que importa é que independente se você é um fã de hockey, de corrida, RPG ou qualquer outro jogo que você queira jogar, ele vai ser melhor jogado e mais bonito no Xbox One X, pois a gente traz uma quantidade de poder significativamente maior à mesa. Essa foi a explicação do Aaron Greenberg pra dizer o porquê o público deve escolher o novo console da Microsoft ao invés da Sony. Bom, galera, eu ia até trazer essa matéria pra vocês, mas eu acho isso muito redundante, porque a gente conversa há mais de um ano aqui, antes era o Project Scorpion, agora o Xbox One X, o nome foi firmado. Eu tava lendo uma matéria, pra você montar um PC igual ao Xbox One X, com as configurações parecidas pra rodar jogos em 4K, você vai gastar tipo o dobro pra mais do que você vai pagar no Xbox One X no Brasil, tá? Então, moçada, resumidamente, pra você que está aguardando aí pra definir qual console você vai comprar, sempre falo pra vocês aqui que eu tento ser imparcial, lógico que chega um certo momento que a diferença está escancarada na minha cara e eu não posso negar e então pagar de, ah, eu estou em cima do muro, eu não consigo me manifestar. Mas, galera, o Xbox One X, como eu falei mais uma vez, vai ser um divisor de águas aí na disputa no mercado de consoles, ou barra PC, vai saber, né? Primeira coisa, o poder do console é indiscutivelmente maior do que o PlayStation 4 Pro, isso porque a gente está falando de um começo, de uma nova geração, né? Porque, querendo ou não, o Xbox One X vai chegar no mercado, ele vai precisar de novas atualizações, vai precisar de desenvolvedores antenados em cima pra programar em cima dele, então, o console tem muito mais a dar. O PlayStation 4 Pro já tem um tempo aí de estrada, vem evoluído em alguns jogos que conseguem explorar melhor o processamento do console, inclusive aconteceu isso muito na época do PlayStation 4, em que os jogos não conseguiam tirar todo o poder aí da diferença de memória RAM que tinha de um console pro outro, vocês lembram, né? Do Xbox One e do PlayStation 4. Mas o que eu falo pra vocês é que, resumidamente, o Aaron Greenberg, que é chefe de marketing lá da Microsoft, falou que se você quer jogar em 4K de uma forma real, definitivamente você vai ter que escolher aí o Xbox One X. Muita gente me pergunta sobre a questão da TV. Já passei uma matéria e é sempre bom firmar aí essa informação pra vocês, porque ela é uma pergunta que se torna redundante. Volta e meia ela tá voltando. Seguinte, se você tem uma TV 1080p igual a mim, no Xbox One X os jogos vão ser melhorados pra rodarem de uma forma muito melhor nessa TV. Se você vai comprar uma TV 4K, aí sim você vai tirar os 100% do que o console consegue oferecer. Ainda há uma briga muito grande aí pra ver quem consegue entregar 4K nativo, e o Xbox One X definitivamente vai dar uns mil passos à frente do PlayStation 4 Pro, e não adianta a galera falar que ah, mas o Xbox One X não ia entregar jogos em 4K nativo, e eu mostrei a pesquisa há pouco tempo em que o Xbox One X tava equiparado ao PlayStation 4 Pro em alguns jogos, né? Galera, o videogame tá chegando agora, vai ter muito mais gás aí pra se trabalhar em cima, então não adianta nem comparar. Se os caras realmente tão falando que é 4K nativo, vai ser 4K nativo pros jogos que os programadores fizerem em 4K nativo. Vocês sabem também que deu uma treta muito feia da questão do PlayStation 4 pedir aí a redução, ou no caso aconteceu com relacionado ao Destiny, de dar uma segurada aí na hora de produzir ou programar um jogo pra não dar uma diferença muito grande do PlayStation 4 pro Xbox One X. A Band declarou altas coisas, deu uma polêmica, e deram muitas visualizações aqui dentro do canal por causa dessa discussão. Mas resumidamente, o hardware vem pra fazer história, então se você tá juntando uma grana, falta muito pouco tempo, galera, a gente já tá em julho, daqui a pouco tá encabeçando agosto, setembro, outubro, novembro. Então são 4 meses e meio aí, 4 meses e pouco, pra o console estar na sua mão, levando em conta que a gente possa comprar da importadora com uma certa facilidade, tá? Não sei se o console vai lançar uma data próxima aqui no Brasil, a Microsoft tá fazendo esforço pra isso, mas se você quer uma opinião muito séria da minha parte, junta a sua grana e pega um Xbox One X. Se você não tem condição, fica no Xbox One S, não vai pro Xbox One, porque já é uma tecnologia, embora em todos os consoles ela seja aproveitada aí nos jogos, é uma tecnologia que já tá começando a ficar pra trás, né? E vocês sabem disso. Tanto que existe, mesmo que pequeno, uma diferença aí na questão de implementação do HDR no Xbox One S, um processamento um pouquinho, a coisa melhor, mas querendo ou não é tecnologia mais nova, né? Mas então, fica a minha dica, se você quer comprar um console da Microsoft, junta a sua grana e espera novembro chegar pra pegar o Xbox One X. Beleza? E segue aí a indicação aí do Aaron Greenberg. Beleza? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, e eu espero que todas as perguntas que vocês mandem, eu consiga responder, embora às vezes demore um pouco, eu tento ler todos os comentários, você pode responder o máximo possível. Então, mandem mais perguntas, o porquê que você deve comprar, porquê que você não deve comprar, enfim, escolha a sua pergunta, me mande que eu vou tentar te responder, beleza? Então, me segue nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, em live, blog ralé. Não é inscrito no canal? Se inscreve clicando aqui em cima, e deixando, claro, o seu like que faz total diferença. E a garganta ainda está chegando no lugar, eu peço desculpa pra vocês por estar falando meio assim, mas faz parte aí, garganta inflamada, é isso mesmo. Então, conjunto misturado, Deus abençoe a cada um de vocês, e fui. Valeu, moçada!